Oi, deixa eu te perguntar, mudando de assunto completamente. Gente, pra quem tá ouvindo o Call of Cache pela primeira vez, isso aqui é o Call of Cache, como eu falo, tá bom? Se vocês não curtem futebol, fica tranquilo que a gente vai falar sobre muita coisa ainda, sobre COD, sobre a vida também do Hayashi, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo aí o papo inicial. E eu queria te perguntar, mano, se nunca te chamaram pro Flow Podcast, velho. Nunca me chamaram, nunca me chamaram. Mas o pessoal pergunta direto, né? Ah, você vai no Flow, você vai no Flow, não sei o quê. Mas eu não iria no momento por causa da pandemia, entendeu? Então, pra participar presencialmente, eu sempre falei, cara, eu preciso que esse momento passe. Então, assim, óbvio, se eles me chamarem um dia, eu topo, mas acho que teria que ser no momento certo. Então, eu até fico feliz de não terem me chamado nesse último ano ou algo assim, porque eu provavelmente teria que ter falado não. Como eu sei que muitos falaram não, eles mesmos já falaram, né? Que, pô, quanta gente chamou e não precisou, não pôde vir, não quis vir por causa da pandemia, ficou pra depois. Então, é... Eu acho que é mais ou menos por aí, mas... Pô, se eles chamassem, eu toparia participar 100%. Você era um dos que assistiam Monark também, não? Época de Minecraft ali e tal, não? Não, porque eu nunca fui muito de Minecraft, né? Eu nunca parei pra jogar, assim, nunca acompanhei de perto, eu nunca fui fã nem nada do gênero, né? E o canal dele cresceu lá no início por conta disso. Mas nunca... Então, eu não acompanhava. Mas já cheguei a jogar COD, assim, com o Monark na época. Não eu e ele, mas, tipo, uma galera junto e ele tava no meio, assim, sabe? Tipo, lá em meados de 2011, 2012. Tô falando de MW3 mesmo, sabe? Quando tinha uma... O Edu ainda fazia vídeo de COD. Ele já fazia COD, exatamente. Então, a gente tinha umas calls gigantes de vários youtubers da época. E aí, ele tava lá no meio também e a gente jogava. Da hora, da hora. Não, injustíssimo. Realmente, até... O funk mesmo, né? Que enche um saco. Ué, quando é que o funk vai no flow? Ainda mais agora que ele voltou pro Brasil. Eu tava até vendo um vídeo dele um tempo atrás do vlog dele aqui em Bombinhas, Santa Catarina. Ele fala no final do vídeo, né? E alô, Monark, Igor, flow logo mais e tal. Mas legal, legal. Porque a gente que é da comunidade de COD, né? Sempre quer ver, né? O Edu, você, o funk, toda essa galera aí que a gente assiste há muitos e muitos anos. E aproveitar que a gente tá nessa pegada aqui de podcast e tal. Isso é uma parada que eu nunca perguntei pra ninguém. Já que você topou participar da segunda vez aqui no Call of Cash, cara. E você já participou de muitas entrevistas. O que que tu viu de diferente no Call of Cash que falou? Beleza, eu te chamei na DM lá. Eu falei, já, pra quer participar de novo? Você já topou de cara. O que que tu viu de diferente no Call of Cash? Cara, eu gostei muito da primeira vez. Que eu senti que você se preparou bem pra... Você estudou bem e você, principalmente, acompanhava... Acho que você era, não sei se um fã necessariamente. Imagino que sim. Sim, pra caralho. Eu não gosto de falar das pessoas de meu fã porque eu acho estranho. Mas, enfim, você conhecia a Instinct. Você conhecia o pessoal que eu jogava. Você conhecia a minha história. Enfim, tudo que eu já fiz, deixei de fazer e tal. E é diferente, justamente, sabe? Então, justamente, por já ter participado de muitas entrevistas. De já ter falado com muita gente, enfim... Sobre mim ou sobre minha carreira. Já participei de muitas em que tem muita coisa genérica. Muita coisa que eu já... Ok, isso todo mundo pergunta, sabe? E beleza, ninguém tem obrigação de saber tudo sobre mim. Mas poder participar de uma entrevista ou de um bate-papo, de um podcast. Onde a pessoa do outro lado tem esse carinho maior. Ou esse cuidado maior, pelo menos, pra pesquisar e saber as coisas. É muito bacana. Então, quando você chamou a segunda vez. Eu sabia que você... Provavelmente já tinha mais coisas interessantes pra discutir. E acaba gerando um conteúdo bacana pra quem me acompanha e quer saber um pouco mais sobre mim. Porque muitas das perguntas, muitos assuntos que a gente vai tratar aqui. Que a gente tratou da primeira vez também. Não são assuntos recorrentes ou normais. Ou que quem me acompanha mais vai ouvir eu falando a respeito, né? E eu, como fã de outras coisas. Eu sei que o fã gosta de saber mais sobre o ídolo, né? Sobre coisas pessoais. Sobre, enfim, ver ele falando sobre outros assuntos. Porque eu mesmo, às vezes, me pego no YouTube vendo horas e horas de entrevistas de algum artista que eu curto. Ou de algum youtuber mesmo. Ou de algum, sabe? Algum jogador de futebol. E justamente o que me gera mais interesse são esses papos que desviam um pouco do que você sempre ouve daquela pessoa, né? Eu acho que essas são oportunidades legais pra isso. E nada melhor do que com alguém que, justamente, procura tocar nesses assuntos. Que é fã também. Que talvez tenha as mesmas curiosidades. Então, acho que esse é um diferencial bacana que dá pra notar e dá pra destacar. Show de bola. Nem esperava uma resposta tão completa, assim, pra ser sincero. Fiquem tranquilos, chat. Hoje eu não vou chorar, tá bom? No primeiro episódio eu falei que não ia chorar. Deve isso ainda. É, então. E se eu chorar, vocês não vão ver porque eu tô de óculos aqui. Já vim preparado. Vocês acham que não?